Fiquem ligados, vocês vão assistir De Tudo Um Pouco, oferecimento Exata Farmácia de Manipulação, há 17 anos trabalhando pelo seu bem-estar, Outlet Mobile, o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região, Clínica Ikeo, sorriso não é questão de beleza, é questão de saúde, Clínica de Vacinas Santa Clara, me chama que eu vou, nosso serviço de vacinação domiciliar. Fala, fala minha gente, sabadão na área, obrigado pela sua audiência, né, você sabe, todo sábado, às 11h30 da manhã e 18h50, tem De Tudo Um Pouco aqui na tela da Band, não é mesmo, Bento, vem pra casa, você tá de costa aí, vem pra cá, vamos falar oi pro pessoal de casa, e você que tá na sua casa, eu estou em casa, mas olha só, tem novidades, pintando, em breve a gente volta pro estúdio, com muitas atrações, você vai voltar a trabalhar, o mercado vai abrir, o comércio vai abrir, o mercado já tá aberto, né, o comércio em geral vai abrir, e com certeza a gente vai voltar ao novo normal, sabendo respeitar, tendo que usar máscara, sabendo higienizar a mão corretamente, mas vamos torcer pra que isso aconteça rápido, não é mesmo, Bento? E agora a gente vai começar com ela, a top dermatologista das estrelas, sabe quem é, Bento? Doutora Carvaline Perillo. Qual o tratamento de gente vai fazer hoje? Ultraformer 3. Nossa, é Transformers? Quase, viu? O que que é? É um ultrassom micro e macro focado, que trata a flacidez, tanto do rosto quanto do outro lado, é o que tem de última geração pra tratar muita flacidez. Mas aí, por exemplo, na flacidez do rosto, o que pode fazer? Vamos mostrar aqui, a gente pode fazer aqui. Podemos fazer pálpebras, levantar a sobrancelha, essa região aqui, pra dar uma sustentada na glabela, aqui na região do terço inferior, até pra ficar com aquele efeito de chequetomia, porque ele, ou seja, dependendo do transdutor que a gente coloca, a gente pode colocar e consumir um pouco de gordura, se a pessoa tiver muita gordura aqui, pra dar um efeito top model look. Aqui no queixo, podemos fazer papada. E aí pro corpo, tipo assim, pode fazer aquele bracinho assim pra dar tchau? Braço, braço de dar tchau. Podemos fazer a barriga, se você deixa. É? Aquele abdômen triste. O abdômen triste. O abdômen triste. O abdômen triste. O abdômen triste. Podemos fazer em terno de coxa, bum, bum, pra ele dar um pump, bum, bum. E aí me fala uma coisa, mas assim, no rosto, é uma sessão, duas sessões, três sessões, quantas sessões mais ou menos? Tá, no full face, que é o rosto todo, a gente geralmente faz uma sessão. E aí depois a gente faz locais que a pessoa precisa. Por exemplo, se você fazer três sessões de pálpebras, três sessões de papada, então a gente divide assim. A gente vê o que a pessoa tá precisando e vai fazendo a cada 30 dias. Então, por exemplo, você faz o full face hoje. Aí daqui 30 dias você faz a pálpebra de novo e a papada de novo, né? Aí depois de 30 dias faz de novo. Então legal, por exemplo, de pálpebra e papada são três sessões, de corporal também três sessões. Então, ó, vamos lá fazer? Bora? Vamos, 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 vamos. É isso aí, terminamos? Nós terminamos, fizemos pálpebra superior, pálpebra inferior, região da glabela, que vai dar uma sustentação, né? E daqui a 21, 30 dias mais ou menos a gente faz outra sessão. Gente, impressionante que você já sente, assim, lá dentro. É, é, é. A gente tem a sensação que tá puxando já, né? Mas isso vai acontecendo com o passar do tempo, tá, velho? Então o resultado não é imediato. A gente vai ter um resultado com o passar do tempo e esperamos 30 dias para o resultado dessa sessão que vai acontecendo ao longo do tempo, porque a gente passa a tipolagem e depois a gente faz outra sessão e mais de tempo existe. E, assim, os prós depois, né? Assim, tem cuidados especiais? Não, não tem, é super tranquilo. Usar filtro solar, porque o que pode acontecer? Pode inchar, pode ficar meio vermelhinho, a região. Às vezes tem região que fica roxinha, então tem que usar o filtro solar. Se ficar amanhã inchadinho, pode fazer uma massagem, pode colocar uma compressinha gelada, não tem problema. É bem tranquilo, né? Muito legal, gente. Vem fazer, então, o Ultraformer Trick. Valeu, doutora Carolina Iperillo. Obrigadão. Gente, ó, ela tá com muitas novidades aí. Vai ter canal no YouTube. Hum, será que eu posso falar? Não, não posso falar ainda não. Tem mais novidades aí pintando na área. Mas valeu, brigadão. E agora vamos falar de saúde, né, gente? Ó, estou aqui com as minhas pílulas, com o meu manipulado da exata farmácia de manipulação. Gente, é muito bacana essa fórmula. Ó, ela tem Epicor, Zincoquelado, também o Emuno TF, Vitamina C, tudo pra melhorar a sua imunidade. Nesse momento que a gente tá passando, né, com essa pandemia, se a gente tiver com a imunidade mais alta, né, a probabilidade de você pegar uma gripe normal ou até mesmo Covid é menor, né? Então, assim, procure se proteger. E essa fórmula aqui, gente, é demais. Eu vou aproveitar, já vou tomar a minha agora, né? Já vou aproveitar aqui, porque assim, na exata eu confio, né, Bento? Até, ah, gente, até o Bento toma, mas assim, tem a exata, a exata bete, que são pros animaizinhos, né? Então, vamos tomar aqui. E, ó, não esqueça realmente, né, de proteger aí a sua saúde e de cuidar de você. Lembrando que todos os medicamentos devem ser, né, consultados pelo seu médico, tá? Não vai tomando assim, não. Antes, consulte o seu médico. Mas, exata farmácia de manipulação é realmente aquela farmácia que está junto da gente há 17 anos, trazendo o melhor e com qualidade e confiança pra você. E, gente, ó, eu vou fazer um desafio pra você, hein? Manda vídeos pra gente. Nosso Super Zap está aparecendo na tela. Manda vídeos assistindo o programa, fazendo graça, fazendo dancinhas no TikTok. E a gente vai mostrar pra vocês, tá? E agora, gente, eu recebi um presente muito bacana da EcoSat, ó. Vou mostrar pra vocês essa pulseira. Olha que bacana! E esse presente muito legal, ó, é o Health 7, que é da EcoSat, gente. EcoSat, todo mundo conhece, né? Aquela super fábrica dos colchões magnéticos, que tem energia quântica, massagem. E olha só, eles lançaram esta pulseira. Olha que bacana! Eu vou abrir aqui pra vocês, que ela é o seguinte, ó. É um ímã aqui. Tá vendo aqui dentro? Eu vou contar pra vocês o que faz. Tem várias cores, tá? Eu queria agradecer muito a Jane Colchões, que ela é representante, né, da EcoSat. E olha só o que essa pulseira faz pela gente, gente, ó. Ela auxilia na redução da fadiga muscular, auxilia no alívio do estresse, auxilia na eliminação das toxinas no sangue, auxilia também na melhoria da circulação sanguínea, no rendimento das atividades físicas, fortalece a energia do organismo e imunidade. Possui funções anti-inflamatórias, né, aliviando as suas dores. Gente, é muito bacana. É um produto incrível e olha só, tem várias cores. Você pode tomar banho com ela, dorme, acorda, você vai ver a diferença. Jane, ó, seguinte, eu tô esperando o meu EcoSat, hein? E aí eu vou mostrar pro pessoal de casa as vantagens desse colchão, que é realmente incrível, tá? Mas, ó, já tô aqui com a minha pulseira, já tô mais aliviado, menos estressado. E agora a gente vai fazer o intervalo comercial. Vento, você dormiu? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Aí, aí. E você fica ligadinho, a gente já volta com o De Tudo Um Pouco aqui na tela da Band. É isso daí, estamos de volta. Obrigado pela sua audiência, todo mundo ligado. Aqui no nosso programa de Tudo Um Pouco, todo sábado, 11h30 da manhã e 18h50, tá? E você pode rever também no Facebook da Bões Triângulo, no meu Facebook, no meu Instagram. Vai lá, acompanha tudo, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês uma dupla que está fazendo o maior sucesso no YouTube. É o Bruno e o Rafa. E eu quero ver o que eles aprontaram no vídeo que a gente vai mostrar hoje. Bruno e Rafa, é com vocês. Oi, gente. Oi, Dez. Eu sou o Bruno. Eu sou o Rafa. A gente tem um canal no YouTube desde 2017. E nesse canal a gente fala sobre viagens. Relacionamento, onde sempre rola DR. Minha muita DR. Com os desafios. Muita DR também. Só que, ó, antes da gente ir pra esse vídeo, tem o quê? Vinhetinha. Gente, ó, o vídeo de hoje é uma tag. Lançamento. E essa tag, ela é muito, muito, muito foda de responder, porque, tipo, você tem que escolher entre uma coisa e outra. É difícil. É muito difícil de responder. Dificílimo mesmo. Mas antes da gente ir pro vídeo, pra gente comer muito bolsinho, a gente vai dar um spoilerzinho do que vocês vão encontrar no vídeo de hoje. Eu já não vou dormir? Só vou comer? Vou ter noite pra ir. Você tem que pensar nisso, Bruno. O jogo é o seguinte. Isso aí é uma pegadinha. Um anula a outra opção. Quanto menos opções você tiver de vida, esse jogo, ele te detona. Não, pera, rapidinho. Segue lá, compartilha, curte. Ó, é o seguinte. A tag de hoje, ela se chama Nunca Mais. Nunca. Como que é? A gente tem que escolher entre uma coisa ou outra e tem que ver o que a gente nunca mais vai fazer. Tipo assim, vai, você pega, tipo, Nunca Mais. Um negócio, um outro negócio. Dormir tarde ou acordar cedo? O que você nunca mais faria? Nunca mais faria? Você nunca mais? Acordar cedo? O seu shopping aqui tem que acordar cedo. Eu acho, eu também. Acordar cedo. Tá bom, eu sei. Treinar ou comer saudável? Eu acho que eu ficaria sem treinar. Eu não ficaria sem comer saudável. Não, eu ficaria sem comer saudável, mas eu iria treinar. Eu ficaria sem comer saudável, mas eu iria treinar. É, não, é verdade. Melhor que eu vou ficar em casa na máquina que eu não faço. Não, eu prefiro comer hambúrguer nem pra academia que é mau hambúrguer. Não. Nunca Mais. Usar o celular ou ver os amigos? Amigos? Que isso? Ai, você babou. Não, mas pensa, ó. Não, mas pensa. Tá a baba aqui, ó. Não, mas pensa, ó. Se você ficasse sem ver os amigos... Sem usar o celular. Você ia ficar... No celular você ia fazer o quê? Não, eu ia ficar sem usar o celular. Eu ia ficar com os meus amigos. Eu também, eu também, claro. Sem comer ou dormir? Isso é bem difícil. Nossa, mas ele vai morrer de todo jeito. Não. Digamos que não vá morrer, mas você vai ficar sem comer ou sem dormir? Eu ficaria sem... Sem dormir, né? Ficar sem comer? Ai, ficar sem dormir. O mumi ficava ou deitava aí e ficar sem comer? Não. Eu também ficaria sem dormir, eu acho. Sem dormir. Eu não sei. Comer tanto que eu nem teria pedido nunca. Sem escovar os dentes ou sem lavar o rosto? Dente? Que isso? Sem escovar os dentes. Não sei. Eu também não sei. Imaginado na cara, no calor, tudo oleoso, correndo assim. Ah, eu acho que ficaria sem escovar os dentes. Cheio de cravo. Não, eu ficaria sem escovar os dentes. E cheio de espinha. Não, ó, ó. Sem escovar os dentes, porque dá pra mascar o chiclete. É, dá pra pôr uma sentadora depois. A hora que... Sem chorar ou sem dar risada? Sem chorar. Pra mim sem chorar, nunca mais chorar. Ah, eu sou canceriano, que bosta. Sem chorar. Nunca mais eu ia chorar. Eu ia ser o único canceriano estranho do mundo. Ver o sol nascer ou ver o sol se pôr? Eu nem vejo o sol nascer. Eu acho que eu nunca mais vejo o sol se pôr. Porque ver o sol nascer... Não tem jeito. A gente nunca... Sem ver o sol se pôr. Tudo é importante, é bonito, é lindo, é importante. Mas sem ver o sol se pôr. É, mas eu consigo. Nunca mais, ter dia ou ter noite? Ter noite, né? Já não vou dormir, só vou comer. Voltei noite pra ver. Você tem que pensar nisso, Bruno. O jogo é o seguinte. Isso aí é uma pegadinha. Um anula, a outra opção. Quanto menos opções você tiver de vida, esse jogo ele te detona. Porque pensa, você ir no dia, você vai fazer o que a noite? Você vai comer na noite? A noite você vai comer, você acorda mais. Você não vai dormir. Aí você escolheu música. Você falou como ouvir. Você não vai escutando música. Você tem que prestar atenção no... Tem que sincronizar. Não tá. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Valeu, Délis. Valeu, Band. Se deixar de semana que vem, a gente tá de volta, hein? Beijo. Beijo. Tchau. Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Olha só. A gente vai trazer mais os meninos aqui no programa, tá? E outros youtubers também que estão fazendo sucesso aí mundo afora. E agora eu quero falar pra vocês, gente. Sempre gosto de frisar sobre a Clínica de Vacinas Santa Clara. É muito importante você manter o seu cartão de vacinação sempre em dia, tá? Os seus filhos, a sua família inteira. Lembrando que tem várias unidades. Aqui em Uberlândia são cinco unidades. Os endereços estão aparecendo aí na tela pra você, tá? É muito importante. Faça a sua vacinação, porque realmente, assim, ó, a gente tem que se prevenir, tá bom? E tem muitas outras doenças que, às vezes, né, assim, a gente conhece. Ah, não, não existe mais. Não. Tem que ter a vacina, tá certo? A Clínica de Vacina Santa Clara, que tem no Brasil inteiro. Agora tem estreia no programa. Gente, que delícia! Cozinha Doce com a chefe Cris. Gente, hoje ela vai trazer uma receita muito bacana. E a gente vai acompanhar bem rápida e bem fácil de fazer. Olha só. Cozinha Doce com Cris Ferreira. Loja Doce, sua festa mais feliz. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Banca do Luiz, mais de 30 anos de tradição. Apresentam Cozinha Doce com Cris Ferreira. Ei, Dedes, tudo bem? Tudo bem, gente? Olha só. Estou aqui pra deixar o seu sábado mais doce. É isso mesmo. Sabe o que nós vamos preparar hoje? Aquela receitinha bem fácil, deliciosa e com pouquíssimos ingredientes, gente. Manjá Romeu e Julieta. Gente, esse queijo aqui é um queijo Minas especialíssimo da Banca do Luiz. Um queijo Minas artesanal. Tem um sabor um pouco mais acentuado. E isso faz com que o seu manjá fique sensacional. Então, por isso, na hora de escolher, escolha um queijo que tenha esse sabor mais intenso. Na Banca do Luiz tem, hein? Vamos bater? Agora, é só retirar, colocar na panela. Vamos mexer até ele ficar bem cremoso. Rapidinho nós fazemos. Então, agora, vocês vão retirar, ele já está pronto. Vocês vão retirar um pouquinho do fogo, né? Desligar e mexer pra que o calor saia um pouco, né? Eu escolhi fazer em um bol de vidro. Então, vocês podem passar um pouquinho de água ou um pouquinho, bem levemente, de óleo de coco, por exemplo. Ou até mesmo, colocar um plástico filme em contato. Pra aí sim, vocês transferirem esse creme maravilhoso de queijo pra cá. Agora, nós vamos colocar um plástico filme em contato com ele e levar pra gelar. Enquanto isso, Dads, é com você, hein? Cris, estreando com sucesso total. Daqui a pouquinho, ela continua a receita. Bento, vem pra cá agora com o papai, pra nossa poltrona do Outlet Móvel. O verdadeiro Outlet de móveis de Uberlândia e região. Agora, gente, tem o decreto, né? Assim, o decreto foi colocado novamente, mais 10 dias aí. Então, a loja está fechada. Mas o atendimento continua pelo WhatsApp. Tá vendo esse QR Code, né? Esse quadradinho, cheio de quadradinhos, de bolinhas. Seguinte, você pega o seu celular, aponta pra tela, já vai aparecer pra você falar no WhatsApp com o consultor. Então, se você quer deixar a sua casa mais bonita, mais aconchegante, já que você está ficando bastante tempo em casa, aproveite, né? Sofás maravilhosos, promoção de painéis, mesas. Olha, eu falo pra vocês e garanto, o melhor preço você encontra no Outlet Móvel, que é o verdadeiro Outlet de móveis de Uberlândia e região. E olha só, gente, a montagem e a entrega é grátis. Você não paga nada, tá? Se você escolheu lá, por exemplo, um armário, eles vão montar lá pra você o painel. Monta, deixa tudo bonitinho e você não paga nada por isso, tá? Então, não perca tempo. Coloca na tela de novo aí, produção. Aí, o QR Code, o QR Code, né? Pra você entrar em contato com o Outlet Móvel. Eu garanto, falo pra vocês que é demais. Tem móveis muito legais e móveis assinados, né? Aqui em casa, ó, poltrona, tudo de lá. Valeu, todo mundo ligadinho ao Outlet Móvel, tá? Agora a gente vai fazer o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Não é mesmo, Pento? Tudo bem com você? E você fique ligadinho no De Tudo Um Pouco. Estamos de volta, obrigado pela sua audiência. Todo mundo ligado? Aqui no programa De Tudo Um Pouco, na tela da Band. Aqui, gente, ó, é o meu cantinho, aonde eu vou revisando as matérias, assistindo tudo que vai rolar no programa, pra ir perfeitinho pra você, tá? Então, aqui é o meu cantinho, né, Bento? É o seu cantinho também aí na cadeirinha, né? E olha só, eu quero falar mais uma dica legal pra vocês hoje, que é a revista Casa A. Gente, vale a pena você ler a revista. É incrível, nossa, tem várias casas lindas, maravilhosas. Então, ó, revista Casa A, muito bacana. Agora, eu quero saber da Cris, se ficou pronto, deu tempo de ficar pronto? Esta maravilha deliciosa e saborosa é com você, Cris. Oi, Dede, já voltei, hein, gente? Olha só, já está desenformado, geladinho. Agora nós vamos pra finalização com essa goiabada. Olha a cremosidade dessa goiabada, gente. Gente, isso daqui é um casamento perfeito. Vocês vão ver. Eu tenho certeza que vocês já querem fazer agora. Não tenho dúvida, e viu como é fácil? E essa goiabada maravilhosa tem lá na banca do Luiz. E essa goiabada maravilhosa tem lá na banca. Gente, eu não vou resistir. Só que antes disso, um beijo pra vocês. Semana que vem tem uma receitinha também, gente, deliciosa. Não perde, não. Nós vamos fazer um fudge de chocolate com pimenta. É um docinho americano irresistível. Um beijo. Até a próxima. Cozinha Doce com Cris Ferreira. Loja Doce, sua festa mais feliz. Leroy Merlin, a casa da sua casa. Banca do Luiz, mais de 30 anos de tradição. Apresentam Cozinha Doce com Cris Ferreira. Valeu, Cris. Cozinha Doce. Hum, que delícia. Mas não sobrou nada pra mim, né? O Joi comeu tudo, hein? Poxa, Joi. Fala sério, hein? Ô, Cris, da próxima vez, manda pra mim, tá? Mas, ó, semana que vem tem mais Cozinha Doce aqui no programa. E agora, gente, a gente vai mostrar pra vocês um assunto que poucas pessoas falam. A esterilização em clínicas odontológicas. E lá na clínica Iqueó, a gente ficou por dentro de como funciona a esterilização de todos os equipamentos utilizados pelos dentistas. Vamos acompanhar? Clínica Iqueó pra vocês. É isso daí, pessoal. Olá, estou aqui novamente na clínica Iqueó e hoje eu vim no lugar super bacana, que a gente já mostrou no programa, a gente já comentou, que é a parte de esterilização. E eu tô com a Daiane aqui. Tudo bem, Daiane? Bom dia, tudo bem, você? Bom dia. Você é? Sou técnica de saúde bucal aqui do Instituto Iqueó. Então, vamos lá, passo a passo. Aquela salinha lá, ó, vai lá, Joi, mostra. Lá, lá é o expurgo. Pega tudo que tem que jogar fora, o que é descartável, joga fora, o que tem material humano, sangue, tem uma outra compartimentação. Aí, no caso, toda parte, né, de material contaminado, nós deixamos somente lá. Pra cá já vem todo o material limpo, né, pra fazer todo o processo pra desinfecção e esterilização dos materiais. Então, vamos lá, ó, esse daqui, vamos lá. Eu já tô com a minha luvinha, já tô doidinho pra pegar também. Esse aqui já tá limpo. Isso, no caso, ele já passou, né, pelo expurgo e agora a gente traz aqui pra esterilização. Nós já lavamos, já secamos e agora vamos fazer o processo de embalagem para esterilização. Então, agora a gente faz o processo de embalagem pra poder esterilizar. Nós utilizamos ele pra colocar, no caso, todo o material e colocamos ele dentro, no caso, da autoclave. Aí, dentro dele, faz o processo de esterilização, juntamente já com o material. No caso, ele é feito dentro dessa embalagem. Então, agora vamos colocar nesta maquininha. Quanto tempo ela fica lá dentro? Cerca de 40 minutos até fazer o processo total de toda a esterilização. Então, é o seguinte, ó, 40 minutos. Vamos, tam, 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 vamos contando o reloginho aí e daqui a pouquinho a gente mostra, tá? Roda o relógio. Pronto, 40 minutos depois. Podemos retirar já todo o material e já fazer o acondicionamento aqui mesmo, né? Nós temos aqui um potinho já pra colocar todo o material esterilizado, onde nós conseguimos guardar, né, já dentro do armário. É isso daí, gente, viu? Isso, muito bacana. São curiosidades, informações pra você que tem que ter total segurança e qualidade no seu tratamento bucal. Vem aqui pro Iqueó, tá? Clínica Iqueó, muita saúde aí pra você, tá? Valeu, turma! Muito obrigado, a Clínica Iqueó. Tem profissionais incríveis. Na semana que vem, a gente vai trazer mais uma matéria pra vocês, tá? Todo mundo ligadinho. E agora tá acabando o programa, mas nosso programa acaba com o quê? Com pizza! Crunch Pizza Express, gente. Vou falar pra vocês. É a melhor pizza das galáxias. E hoje, ó, a galera lá mandou uma pizza pra mim, que é sabor vegetariano. Então, se você não come, né, carne e tal, as paradinhas, tem esse sabor. E, gente, deixa eu experimentar. Vamos ver aqui. Hum! Muito, muito boa, gente. Fala sério. A massa é diferenciada. Então, essa é a pizza vegetariana, tá? Depois eu vou comer mais. E temos também a pizza doce, gente. Aqui, ó, com morangos. São vários sabores. Mas, Bento, pizza você não pode, né? Tem que ser com a ação da Matsuda. Mas, valeu, Crunch Pizza Express. A melhor pizza das galáxias. A gente vai terminando o programa por aqui. Valeu, Low Battery. Hora de cantar pra subir. Bora, Bento? Vamos dormir? O que a gente vai fazer agora? E você continue ligado aqui na programação da Band, tá? Valeu! Até o próximo sábado, né? Às 11h30 da manhã e às 18h50 na tela da Band. Vocês assistiram De Tudo Um Pouco. Oferecimento, exata farmácia de manipulação. Há 17 anos trabalhando pelo seu bem-estar. Outlet Mobile, o verdadeiro outlet de móveis de Uberlândia e região. Clínica Iqueó. Sorriso não é questão de beleza, é questão de saúde. Clínica de vacinas Santa Clara. Me chama que eu vou. Nosso serviço de vacinação domiciliar. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti